Complexo, viu minha gente? Complexo pra achar esse ângulo. Por quê? Eu não posso encostar no sofá? Poxa. Olha só, um gatinho ali, igual uma bolinha, e outro gato bem atrás de mim. Nossa, olha, se espreguiçando. Nossa, que folga. Oi gente, tudo bem com vocês, meus lindos? O vídeo de hoje inaugura a série sobre movimentos artísticos. Os estávamos precisando, não é? Muito aleatoriamente, eu escolhi falar sobre expressionismo, e eu descobri coisas muito interessantes nessa pesquisa. O expressionismo é uma reação ao impressionismo, que queria transmitir uma impressão sobre o mundo à sua volta. No expressionismo, o artista passa a se expressar em relação ao mundo. Ele envolve os seus sentimentos. Tá, mas eu fiquei pensando. Se expressar através dos seus sentimentos internos, em relação à realidade, não é uma coisa meio inerente à arte e o artista, né? Porque já que ele tá criando, ele tá se expressando, aquilo tá saindo dele. O expressionismo é um conceito amplo. O Van Gogh já fazia isso, e por isso ele é considerado precursor do expressionismo. Ele tinha aquelas pinceladas dramáticas e a intensidade das pinturas. O quadro O Grito, do Munch, foi pintado em 1893, e as suas cores vivas, as formas distorcidas, elas são exatamente o espírito do expressionismo. Tem uma frase do Munch que é assim, a natureza não é apenas o que é visível ao olho, ela também inclui as imagens interiores da alma. Bem expressionista, né? Na França, o André de Ré e o Henri Matisse também estavam desenvolvendo um movimento com características expressionistas, que ficou conhecido como fovismo. Em 1905, eles expulsaram no Salão de Outono de Paris e foram chamados de poves, bestas, feras, por conta das características das suas pinturas. Eles passaram o verão de 1905 pintando em Collier, e as pinturas que eles produziram ali estabeleceram o tom do movimento fovista. E agora a gente chegou onde eu queria, que é o expressionismo com E maiúsculo, que é esse expressionismo que rolou na Alemanha. Também em 1905, ali em paralelo com os fovistas, um grupo de estudantes de arquitetura na Alemanha fundou o grupo Diebrück, que significa a ponte. Se você fala alemão, este vídeo vai ser um pouco doloroso pra você, porque eu vou falar tudo errado. Nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, o mundo estava vivendo aquele momento das revoluções, das cidades industrializadas, as tecnologias que guiavam a vida, como as ferrovias, a eletricidade, o telefone, que agora eram acessíveis, assim como a educação. Sem falar do advento da fotografia, que muda a relação do artista com a representação do real. Essas mudanças são super estimulantes, mas ao mesmo tempo você fica com essa sensação de ansiedade em relação ao futuro, é uma angústia. Eu vejo aí um paralelo com o nosso mundo de hoje, essa angústia com as tecnologias. E daí esse grupo de estudantes da cidade de Dresden, eles voltaram o seu trabalho pra pintura e queriam romper com a tradução acadêmica. Entre esses artistas estavam Ernest Ludwig Kirchner e Eric Heckel. O nome do grupo veio de um trecho do Alceu Sprat Zaratustra, assim falou Zaratustra, do Nietzsche, aquele filósofo alemão, né? Filósofo alemão. O importante no homem é que ele é uma ponte e não um fim. A intenção deles é que o movimento fosse uma ponte pra arte do futuro. Então não é uma representação fiel da realidade, eles buscam a alma das coisas, o que se sente, eles têm uma visão subjetiva e emocional da realidade. E eu gosto tanto da dramaticidade, do expressionismo, assim, esse existencialismo trágico. Eu sou super existencialista trágica. Sou. Sou. Então as formas são simplificadas, deformadas, as cores são fortes e com muitos contrastes. Um dos temas recorrentes pintados pelo grupo foram banhistas, numa comunhão do homem, da pessoa com a natureza. Eles faziam também muitas gravuras. Uma das telas que marca o Diebruck é a rua, uma tela pintada pelo Ernst Ludwig Kirchner. É uma rua movimentada na cidade de Dresden, na Alemanha. Falando em Dresden, na Alemanha, a gente não pode deixar de falar que eu fui pra Dresden, na Alemanha, alguns vídeos atrás, final do ano passado. Se você ainda não tinha chegado aqui nesse canal, eu vou deixar o link pra você ir lá olhar, tá bom? Enfim, e ele usa cores muito fortes e o rosto das pessoas parecem máscaras, o olhar é vazio, como se elas estivessem alienadas por essa vida moderna. É uma cena tensa, claustrofóbica. Tem tanta gente, mas ao mesmo tempo as pessoas parecem tão solitárias. E tem um trem bloqueando a rua. É uma angústia, uma ansiedade com a vida moderna. E de novo, essa tela, assim, pra mim, me parece muito atual. Em 1910, em Berlim, começa a ser publicada uma revista chamada Dursturm, A Tempestade, que é uma voz importante pro expressionismo e que é quem vai chamar esse movimento na Alemanha de expressionismo. O D. Brook terminou em 1913 por conta de desentendimentos internos e o caminho artístico que cada um seguiu. Em 1911, surgiu um segundo grupo, que é o Cavaleiro Azul, Der Blau Hauter, criado pelo Kandinsky, que era rússio, mas morava na Alemanha, Franz Mark, o Paul Klee, Gabriel Minter e outros. O nome do grupo teve origem na paixão do Franz Mark por cavalos e do Kandinsky pela cor azul, que, segundo ele, é a cor da espiritualidade e desperta o desejo humano pelo eterno. O expressionismo deles rejeita o aspecto material e busca ver o mundo através de sensações, sentimentos internos, assim como os artistas da ponte. Porém, eles tinham uma busca pelo espiritual, a essência, a pureza da natureza, eles vão em direção à abstração, tem um elemento místico. Eles faziam muitas aquarelas, em contraponto às gravuras que o outro grupo fazia. A música era muito importante para eles, principalmente Kandinsky, para quem a forma e os sons têm uma relação muito intensa. Uma das telas pintadas pelo Kandinsky nessa época foi a improvisação 27, Jardim do Amor 2. O nome da tela já é uma expressão de música, né, improvisação, e vem bem nessa linha de expressão inconsciente, espontânea, interior. O tema dessa tela é, provavelmente, a história bíblica do Jardim do Éden, o paraíso. A pintura se constrói a partir de um sol centralizado, com raios vermelhos. No jardim tem figuras abstratas, de pessoas se abraçando. E também animais, como cobra, e provavelmente um cavalo, um cachorro. O grupo Cavaleiro Azul se dissolveu com o início da Primeira Guerra. O Franz Mark faleceu, o Kandinsky teve que voltar para a Rússia. E o expressionismo passou pela literatura, música, dança, teatro, cinema. O expressionismo alemão no cinema é maravilhoso, o gabinete do Dr. Caligari, e muitos outros. E a herança do expressionismo ficou, e apareceu em outros movimentos da história da arte, no decorrer dos anos. Como o expressionismo abstrato, nos anos 50, nos Estados Unidos, com o Jackson Pollock, William de Kooning. E os neo-impressionistas alemães, na década de 80, que eu adoro muito. Teve um andar do MoMA, de São Francisco, não sei se vocês viram já esse vídeo que eu fiz, se não vai ver, que tinham vários neo-impressionistas. E era tão legal. Nossa, muita riqueza nos Estados Unidos, viu como eles conseguem comprar tudo. Expressionismo, que maravilha! Então se inscrevam aqui nesse canalzinho, vamos seguir, vamos falar de outros movimentos artísticos, não sei quando, não sei qual, mas logo. Vou deixar também as redes sociais todas aqui. Dia 4 de fevereiro tem encontro ao vivo e a cores na Pinacoteca. Se você tá vendo esse vídeo depois do dia 4, não se preocupe, vamos combinar outros encontros aí, pelo Brasilzão afora, outros dias. Então é isso, beijo, tchau, e os gatos continuam aqui, ridiculamente dormindo. Olha, olha, enxabei nessa cara boa. Ai meu Deus, que insuportável.